Como sempre, o Alan Patrick na cobrança, bola fechada, o desvio foi feito, foi lá em cima para afastar o Pedro Henrique, ela voltou para dentro da grande área, olha a chance do Marcelo, cruzamento feitos, estica a perna balbuena, bate para o gol, Rafael, pega duas vezes o Cássio, espetacular Cássio, num bombardeio do Flamengo. O defensivo até é surpreendente, porque já foram sete formações diferentes em 12 jogos, duplas de zaga diferentes. Vem aí o time do Corinthians, Giovani Augusto, tocou a bola para o Romero, Romero tentou limpar para o pé esquerdo, grande bola para o Marquinhos, Gabriel, uma chance do gol, Muralha! Ótima defesa do goleiro do Flamengo, a melhor oportunidade do Corinthians. Dominou mal a bola, o Wendel, o Flamengo responde com o Ederson, limpou bem o Fagner, chega o Romero ajudando, o Ederson protege, toca um pouco mais atrás, Jorge olhou para a área, mas rolou a bola para o Alan Patrick, movimentação do Guerreiro, tentou limpar, tentou trazer para o pé direito, boa bola do Ederson na trave! Marcelo não conseguiu concluir, o William não, também não, o Patrick bate para fora!